E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e a gente tá aqui de volta com mais uma partida de Heroes Evolved Dessa vez eu tô aqui porque a gente conseguiu pegar o diamante Chegamos a ter um esperado diamante E bora lá então, vamos jogar mais uma aqui, vamos dar mais uma subida aqui Em busca do Electron aí, vamos ver o que vai dar Aqui O cara ali zoando já, que a feria vai ser nerfada Da hora Qual o problema? Os caras já vieram batendo, maluco Que que é isso, velho E ainda bem que a feria vai ser nerfada mesmo, cara Que eu não aguentava mais, tá louco Botar a detecção aqui já Tem nada aqui, beleza Tava muito chato jogar contra a feria, cara Meu Deus Muito chato jogar contra a feria, cara Agora vai ser assim, cara Tava com muito dano Tava absurdo, cara Absurdo o dano da bichinha Velocity times time equals distance A sorte deles é que ainda não tô com o segundo item, cara Senão já era Vamos dar uma curinha aqui Marotinha Tá acabando nossa observar aqui Vamos colocar um aqui Vai mudar bastante coisa nessa atualização, né galera Vai mudar ali os As wardes Vai ser diferente O sistema de wardes É Vai mudar bastante coisa Vai ficar bacana, eu acho, cara Vamos ter que se adaptar E é o novo Novo estilo de jogo aí Novo estilo de gameplay Mas eu creio que vai ficar da hora Cara, eu curti muito jogar com o Vince aqui, cara Muito mesmo Campeão muito bom Ah, não acredito que eu deitei, cara Filha da mãe Sai, sai, recua Recua Não, velho Aí tu vai tomar Não Ô, louco, tio Jurava que ele ia levar ali, mano Beleza Vamos Vamos voltar pra cá Ok Vamos por um Observar pra cá Atira Como assim, velho? Agora eu não entendi nada, maluco Como assim ela não foi atingida pelo bagulho, velho? Meu Deus, que mentira, velho Que mentira foi essa? Meu Deus do céu, cara O que é isso? Parece que tá brincadeira, velho Sua equipe tem destruído uma fortuna Nosso herói foi morto Beleza Beleza Deixa eu dar uma olhadinha aqui, cara Beleza 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 Boa 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 O importante é dar o dano ali, maluco Boa Foi uma onda Da minha vassa na galera, velho Meu Deus Nossa, só na assistência Beleza Essa build que eu tô usando com ele, cara não tá 100% ainda, cara Eu tenho que mexer alguma coisa dela, cara Porque Não curti muito assim, velho Não sei, vamos aqui pra mídia Mas já, teneiro? Que isso, maluco? Aí é muito GG, né, cara? Vamos ver como é que a gente ficou Mais 14 pontos Tá aí, galera, Diamante 1 57 pontos aí Já, já, a gente tá indo pra Diamante 2 Aí vamos ver se a gente consegue pegar Electron E obrigado, galera, por estar acompanhando aí, beleza? Obrigado por estar junto comigo aí, acompanhando, subindo aí de Rank Me dando uma força aí no canal Comentando, falando comigo, me dando dicas E, cara, foi muito rápido a partilha, cara Foi 7 minutos, maluco Muito rápido mesmo E é isso, galera, queria agradecer mesmo vocês de coração por tudo Obrigadão, tá bom? Vocês são os caras, são as garotas Se apeca o like aí pra dar aquela força no canal, tá bom? Se inscreve se você não é inscrito E deixa aí o sininho pra receber uma notificação de vídeo novo Deixa aí nos comentários aí as inscrições de conteúdo É... Enfim, conversa comigo aí, beleza, galera? Obrigadão mesmo Vocês são os caras, são as garotas Tamo junto, é nóis E falow!